Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 28 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. Uma energia de limpeza e apoio o secará hoje, querido leão, enquanto a lua continua sua jornada por peixes e o setor de seu gráfico que rege a transformação. Use esta colocação luminosa para liberar o que não está mais servindo a você, pois isso o ajudará a se sentir fortalecido e no controle de sua situação. Felizmente, as transições serão fáceis esta tarde, quando Luna se aproximar de Netuno. Essa aliança celestial pode ajudar a dissolver suas preocupações, desde que você seja honesto consigo mesmo sobre o que são e se vale ou não apenas se preocupar com elas. Tenha cuidado em suas ações e movimentos hoje, você pode ter hematomas leves ao se movimentar. Cutucar involuntariamente as costelas, mesmo com as fechadas, pode representar uma ameaça aos seus termos com elas. O melhor é ficar entorpecido e permanecer restrito ao seu próprio negócio durante o dia. Ir para o cinema ou algo divertido. O amor próprio pode ajudá-lo a se sentir mais seguro consigo mesmo e com sua vida romântica, querido leão, à medida que a lua de aquário se aconchega para estabilizar Saturno. Use essa energia como uma desculpa para seguir seu próprio ritmo hoje, respirando profundamente, apreciando o ambiente e alongando-se ao longo do dia. Essas vibrações têm tudo a ver com estabelecer a harmonia, tornando importante que você aceite qualquer soco que o universo der em seu caminho. Felizmente, a vibração deve ser bastante descontraída. No entanto, você pode precisar se apoiar em sua espiritualidade e otimismo se suas emoções começarem a aumentar. Você se sentirá em um clima de privacidade quando o dia chegar ao fim e luna deslizar para o aquoso peixes. Hoje é tudo sobre coleta de informações. Você deve tentar ter certeza de que ouviu de todos, incluindo você mesmo, antes de tomar a grande decisão que está por vir. Sua rotina diária, trabalho ou outros assuntos práticos podem ser complicados de lidar com eficácia hoje, querido leão, mas quando você pega o ritmo das coisas, fica ansioso para começar. Se as pessoas parecem não valorizar suas contribuições, pode ser tentador recusar seu apoio ou esforço. No entanto, se os outros estão cruzando os limites, cuide de seus próprios assuntos. Vagas preocupações com a saúde podem, de fato, refletir uma perda temporária de motivação. Mesmo com algumas pequenas desconexões ou problemas hoje, um pouco de competição saudável pode motivá-lo, e atividades envolventes são um grande atrativo. Você pode se conhecer um pouco melhor e sua capacidade de ler nas entrelinhas dispara. Pode haver uma boa vitória envolvendo pesquisa, trabalho ou finanças como resultado de sua forte inclinação e capacidade de investigar e deduzir. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você tem os melhores hábitos e rotinas neste momento, Léo. Você pode não estar comprometido com as melhores práticas em sua vida profissional quando Vênus em Capricórnio faz cestil com Netuno em peixes. Alguns aspectos do seu horário de trabalho habitual não são tão empoderadores quanto poderiam ser, então você deve considerar ajustar seus hábitos ou rotina para ter uma vida profissional mais produtiva. Além disso, se você receber uma oportunidade financeira, como benefícios ou um novo contrato, talvez seja melhor evitar concordar com qualquer coisa nova, pois esse cestil pode ser desarmante a longo prazo. As coisas podem estar um pouco estressantes agora, mas você sabe o que precisa ser feito e é tudo uma questão de manter o foco hoje. Não deixe que o pensamento negativo o domine. Você tem potencial para fazer grandes coisas no futuro próximo e há uma excelente oportunidade de ganhar algum dinheiro extra. Organização e planejamento estão na ordem do dia hoje. Portanto, organize-se e deixe sua energia criativa voar alto. Quanto mais você se concentrar neste momento, maior será o benefício que sentirá, tanto agora quanto no futuro. Números da sorte Seus números da sorte para 28 de dezembro são 2, 8, 16, 44, 36, 7 Amor diário Os céus estão sussurrando com magia hoje, Léo. Na verdade, seus sonhos provavelmente serão intensamente intensos, assim como sua intuição no nível 10. Isso ocorre porque a doce Vênus, nosso planeta deusa, se ligará em um cestil à sua vibração mais elevada, o planeta Netuno. Netuno está orbitando em sua oitava casa solar de intimidade e sexualidade, e com esses dois objetos celestes dançando no céu, você pode ter percepções repentinas sobre suas necessidades e desejos mais íntimos. Esse comprimento de onda cósmico também seria perfeito para casais que desejam desfrutar de longas sessões de amor ou experimentar sexo tântrico. Hoje é um dia de diversão. Você sente vontade de fazer uma pausa e sair com seu parceiro e aproveitar o dia. Você quer entrar em atividades que você sempre quis. Você sente falta das atividades da sua infância e pode querer tentar, só por diversão. Você pode querer levar sua câmera junto, pois vai querer tirar muitas fotos de hoje. Enlouqueça e faça o que seu coração quiser. Por outro lado, descanse bem antes de conhecer seu parceiro. Seu parceiro está em um estado de espírito de flerte hoje e com vontade de enlouquecer. Jantares à luz de velas estão fora de moda para você hoje. Em vez disso, você quer enlouquecer e se nocautear. Você deseja ficar sem fôlego no final do dia e rir juntos. Seu relacionamento está forte, apesar de todas as probabilidades, e hoje vocês dois estão se sentindo bem. Tudo parece bom demais para ser verdade e quem sabe. Talvez seja assim. O momento é bom e muito propício para algo especial. No trabalho. Este é um bom momento para apoiá-lo com atividades e realizações e irá capacitá-lo com uma sensação de realização por ser o primeiro na pista. Portanto, este é o momento perfeito para começar de novo, seja um novo projeto ou uma nova oportunidade de trabalho. Tente reter essa energia até chegar ao seu destino final. Qual é a natureza e a condição atuais de suas parcerias e investimentos financeiros conjuntos? A lua está em peixes hoje na sua oitava casa e está pedindo para você refletir apenas sobre isso. Seus investimentos devolvem tanto quanto você investiu neles. É isso que determina se é uma área de sua vida que merece sua energia e atenção ou não. Não perca seu tempo colocando sua alma em algo que não lhe dará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Ambas as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde. Você tentou um novo trabalho e isso faz maravilhas para você. Hoje você pode ser regado com elogios. Você pode ter perdido alguns centímetros de sua cintura. Você pode estar se sentindo mais enérgico e ativo. Um novo hobby pode atraí-lo e você pode se sentir completamente absorto nele. Um dia muito positivo está marcado para você. É mais fácil para você se conectar com suas emoções hoje, leão, então não se esquive de nenhum sentimento que flua pelo seu corpo. Reconheça e abrace essas emoções para promover a autoaceitação e o amor próprio hoje. Anotar seus sentimentos em um caderno o ajudará a liberá-los. A calcita clara limpará sua energia e amplificará todos os bons sentimentos que você tiver hoje. Coloque um pedaço de calcita transparente em seu altar, feche os olhos e imagine a energia curativa lavando seu corpo. O cálcio é importante para o corpo porque mantém os ossos e a estrutura esquelética saudáveis. Tente adicionar queijo, iogurte ou espinafre em sua dieta hoje para obter mais cálcio. Família e amigos Amigos, colegas de trabalho e todos os tipos de pessoas que você conhece podem tentar esclarecê-lo sobre as coisas que você deve fazer para que sua vida amorosa ganhe ritmo. Siga o que eles dizem para atualizar seu banco de dados de namoro, exceto as dicas de paquera. Você está procurando por amor, então é melhor focar nele ao invés de se trancar para algum prazer momentâneo. É hora de desaparecer a portas fechadas com alguém especial, Léo. Sob o alinhamento iluminador de hoje entre a lua intuitiva em sua oitava casa sexual de intimidade e paixão e o sol primordial em sua sistemática sexta casa de saúde e bem-estar, hoje é um ótimo dia para soar na academia e continuar o treino de volta à verdade. Pode parecer uma dicotomia, às vezes você precisa ficar muito disciplinado antes de se virar e ficar muito esquisito, se é que você sabe o que isso significa. Os leões casados devem aproveitar esta oportunidade para mostrar alguns novos movimentos no quarto, enquanto os solteiros terão sorte em procurar o apego em todos os lugares certos e regulares. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!